Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? RafaXMilk aqui. Vamos acompanhar ao vivo mais uma Sneak Peek. Vamos ver aqui. Eu não faço ideia de quem que é, mano. Vamos ver, vamos ver. Sicopes? Feira? Um anjo? Já vão meter três de uma vez, mano? Pá, pá, pá! Caralho! E esse sentry de asas aí, hein, mano? Vocês estão vendo o sentry de asas? O Ciclops, mano? Olha aí, o Ciclops! Olha o Fera, mano! Que da hora! O sentry caiu do céu? Olha o sentry, mano! Traje pro sentry! É o anjo, né? Se não deu a perceber aqui pela auréola, né? E as asas... É o anjo, né? Esses X-Men estão prontos e se vestiram para se juntar à batalha. Vamos ver aqui se tem mais texto, né? Vamos ver se tem texto, vamos ver se tem texto. Vamos ver o texto, texto. Esses mutantes e super-heróis se uniram à missão de proteger a sua espécie através do mundo com suas novas aparências. Alguém conseguiu ver alguma informação aí? Vai, frame por frame, família. Frame por frame, vai. Detetive do Pixel. Vai, agora eu quero ver. Detetive do Pixel. Vamos ver o que vem. Nada, né? Morbius T4 confirmado? Não, né? Tô vendo um M ali no fundo, hein? Esse arcanjo tá bonitão mesmo, hein, mano? Não é por nada, não. Esse arcanjo tá muito gostoso, mano. Olha esse fera aí. Hum, baby boy. Musculoso e peludo, né? Nada ali de informação, né? Vamos ver aqui. O Sentry, quer dizer, o anjo. Olha! Esse anjo, mano. É o Sentry depois de morrer, né? Ele morre e vira anjo. Bú, 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 bú. Aqui não tem informação nenhuma, né? De desperto, nada, né? Aqui não tem informação nenhuma, né, família? Estão vendo alguma coisa? Peraí. É T3 ali? O que que é aqui embaixo? É que... Aqui o meu player não tá dando pra mostrar. Mas aqui tá T3 aqui no canto? Eu acho que é T3, né? Eu acho que é T3 aqui embaixo. Deixa eu deixar rodando normal. Peraí. É, eu achei que era um T3 ali. Não é não. Acho que não é não. Não é não. Bem? É isso aí. Mutantes. Mais aí, mutantes no Marvel Futurified. O pessoal aí tá doido. Tá especulando muito. Muita gente aí tá achando que é missão épica, né? Pelo fato da gente não ter tido nenhuma missão épica aí esse ano, né? Esse ano... Acho que foi final do ano passado que a gente teve, né? A missão épica aqui dos Eternos, né? Esse ano a gente não teve missão épica, né? Então, tem que ter uma missãozinha aí, né? Todo ano tem uma missão, né? Então, tem que ter uma missãozinha aí. Acho que o dinossauro guardou a carta. Ele guardou a trinca de ases. Ele guardou o quadra de reis, né? Ele guardou agora pro final do ano, né? Muita gente pedindo mutante. Cadê mutante? Dinossauro foi lá. Toma! De uma vez, assim, ó. Pá! Então, meio que tá se confirmando aí a teoria, né? De que vai ser uma missão épica aí. Vai ter Deluxe, ó, Sae-Rion. Então, tenha medo, mas... Vai ter Deluxe sim, mano. Preparem aí as penas de Fênix. Igual eu tava falando aí no grupo do Zap aí. Tá na hora de depenar a Fênix. Sugar aí o máximo de pena possível, porque vai ter muito mutante pra farmar. Vamos ver aqui o Cyclops, né? O Cyclops aqui, ele com essa liderança, ele se torna um ótimo suporte também, porque ele buffa todos os ataques. E também tem aqui o buff de radiação, né? Ataque de energia. Então, possivelmente, o dinossauro vai capitalizar ainda mais nessa passiva dele. O triste é que ele vai virar herói, né? Ele vai virar herói. O Fera ali vai ser top, né? Ter mais uma liderança. Vai ser boa aí. Eu acho que ele vai ser liderança mesmo. A única coisa ali é o Anjo. Eu não sei se o Anjo vai vir desperto. Eu acho que o Anjo e o Fera aqui, eu acho que os dois vêm desperto. Vem aí com potencial transcendido aí. O T3 vai ficar só no Cyclops mesmo, né? Agora, vamos ver quem mais eles vão lançar. Se vai vir personagem novo, se não vai vir. E aí, gente? Como é que vocês estão aí? Ansiosos pra atualização mutante? E o Chart aí, como é que vocês estão? Quer a Jean T4? Quem não quer a Jean Grey T4, né, mano? Vamos esperar aí. Quem sabe vem traje novo, né, pra ela, né? Tomara que venha aí um traje muito merecido pra o Aifu do Marvel Future Fight. O vídeo já ficou por aqui. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. É mais um vídeo pra assistir até o final. Muito obrigado aí a todos os inscritos, a todos os membros do canal do Rafão, ao Leon, ao Ricardo aí, a Zero, por contribuir muito aí, né? Os membros de categoria massa. Muito obrigado por tudo e até mais.